Você já percebeu como os pais reagem ao que os filhos dizem em vez de entender o poder de validar os sentimentos? Muitas vezes as pessoas acham que precisam evitar que seu filho sinta mágoa, raiva, tristeza ou desapontamento. Ou eles acham que a responsabilidade deles é remediar o sentimento do filho. Ao assistir o vídeo de hoje, você vai sentir o poder de apoiar o seu filho enquanto ele vivencia seus próprios sentimentos para que ele possa aprender o quanto ele é capaz de lidar com eles. Oi, eu sou a Fernanda Ali e ensino ferramentas para transformar os relacionamentos e a sua carreira baseada na disciplina positiva. Hoje eu vou ensinar a ferramenta número 49 aqui do meu playlist, que faz parte das 52 ferramentas do baralho da disciplina positiva para educar os filhos. E a ferramenta de hoje é Valide os Sentimentos. Se você quiser aprender cada uma dessas 52 ferramentas para criar sem chinelos, sem cantinho do pensamento, sem gritos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado dos novos vídeos, pois eu lanço uma ferramenta por semana para que você possa praticar enquanto está aprendendo. A ferramenta de hoje funciona entre pais e filhos e também casais, na escola, na empresa. Essa ferramenta chama-se Valide os Sentimentos. E a gente precisa começar entendendo o que é um sentimento para depois a gente fazer o exercício prático entre você e... Sentimento é uma palavra só que expressa a experiência de maneira consciente. É um exercício mental para decodificar as emoções que acontecem aqui no nosso corpo. Por exemplo, agora eu estou emocionada por estar gravando esse vídeo com borboletas na barriga, meu coração está acelerando mais rápido. E isso expressa em uma palavra, eu estou animada. Sentimentos são associações mentais e reações das emoções que acontecem no meu corpo como se fosse uma fotografia, em uma palavra, de todas as complexidades que acontecem aqui dentro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos entender que existem mais do que cinco palavras que expressam os sentimentos. Normalmente quando eu pergunto para os adultos para listar sentimentos, o ranking top 5 é... Quando eu pergunto, como você se sente? Feliz? Triste? Bravo? Assustado? Justrado? É isso. A maioria das pessoas conhece essas cinco palavras e não leva em consideração a nuance dos sentimentos. Por exemplo, se eu estou ligeiramente feliz, eu me sinto contente. E se eu estiver muito, mas muito, muito feliz, eu me sinto eufórica. Entende? Então eu vou mostrar agora para vocês uma tabela com sentimentos. E a gente entende que do sentimento raiz feliz existe uma escala. Agora nós precisamos estudar para aumentar o nosso vocabulário para que a gente seja mais rico em sentimentos. Mas esse é o tema para um próximo vídeo. Então vamos colocar esse conceito em prática. Digamos que a sua filha chega da escola e diz Mãe, na hora do lanche, minhas amigas não deixaram eu sentar com elas. Daí você tem duas escolhas para responder. A ou B. E eu vou falar as duas e você me diz o que você escolhe, ok? Alternativa A. Deixa para lá, filha. Você é melhor sozinha mesmo, porque elas não são suas amigas de verdade. Alternativa B. Eu entendo a sua maga e constrangimento, especialmente quando aconteceu na frente de outras meninas. E aí? O que você escolhe? A ou B? Então anota aí. Vamos fazer mais um exercício. Digamos que seu filho chega da escola e diz Meu colega cortou fila bem na minha frente. Agora você tem duas escolhas, responder A ou B. Alternativa A. Me diz qual o nome dessa criança que eu vou mandar um e-mail para a diretora agora mesmo. Alternativa B. Puxa, filho, você deve estar se sentindo injustiçado que eu sei o quanto é importante para você seguir as regras da escola. E aí? Você escolheu A ou B? Se você respondeu B nas duas, você está validando os sentimentos. E apesar de ser tão simples e muito efetivo validar os sentimentos, por que é tão difícil para os adultos? Que os adultos têm a necessidade de superproteger as crianças e os adolescentes, em vez de ajudá-los a desenvolver um senso de capacidade e conexão com o que sentem. Sentimentos, eles não duram para sempre. Eles vêm e vão como a brisa aqui de fora do meu jardim. E quando validamos os sentimentos nos exemplos que eu acabei de dar, não tratamos a criança como coitada ou incapaz. Simplesmente reconhecemos a experiência pela qual ela está passando e isso é muito poderoso. Então, se até agora esse vídeo está ajudando você, compartilhe com alguém que tem filhos e pode aprender uma coisa nova hoje para melhorar o relacionamento deles. Agora tem um detalhe importante que eu quero deixar quatro dicas para você ajudar a colocar essa ferramenta em prática. Então vamos lá. Primeira dica. Quando nos conectamos e aceitamos o que o outro está sentindo, nós abrimos espaço para que a criança se sinta melhor. E quando a criança se sente melhor, ela vai agir melhor sem se vitimizar. Dica número dois. Confie na capacidade do seu filho de aprender com o que ele está sentindo. Dica número três. Muitos adolescentes e crianças estão perdendo a oportunidade de desenvolver essa resiliência e saber por meio da experiência própria que os sentimentos de desapontamento, tristeza, felicidade, orgulho, vergonha, tensão, solidão, são passageiros. E dica número quatro. Permita que seu filho sinta-se capaz durante o processo de reflexão sobre os sentimentos dele. Apenas dizendo, eu entendo como você se sente. Sem resgatar, sem dar conselho, sem consertar pela criança. Existem outras ferramentas que a gente pode usar além da validação do sentimento, mas essa, começar uma conversa assim, quando alguém se abre para você, é muito poderoso. Sentimentos são apenas sentimentos e é a gente que dá a interpretação para eles. E se a gente super reage quando a criança vem e conta alguma coisa para a gente, a gente vitimiza, quer resgatar, quer fazer por ela, isso não vai ajudar ela a se apropriar e realmente crescer com essa experiência. Então, quando damos um espaço para nomear os sentimentos e permitir que a criança ou adolescente expresse o que sente, nós abrimos espaço para eles se conhecerem e desenvolverem a inteligência emocional. E mesmo assim, que você ainda não está craque nessa habilidade, conforme você ajuda o seu filho, você aprende também. Eu sei que você pode melhorar a cada dia. Por isso, eu agradeço o seu tempo e a sua escolha de estar aqui para se melhorar. Então, a gente se vê no próximo vídeo da Filosofia Positiva Oficial.